Meu Brasil Bonita é a gente ver Reunir-se a vaqueirama Dizanhará a pesqueira Arto verde, glória e cama Fechando o preto de gato Gemento no panorama Garanhos e águas belas Limoeiro e a Crestina Ensalta-lhe dos vaqueiros Do setão de Petalina E a Paraíba no norte Itabaiana e Campina Vaqueiros e alagoas Ganham troféu e medalha Arapira, clipe e negro Paulo, Jacinto e batalha Lá em Poços da Cixeira Vaqueira da Ciespanha Aê! Dizanhará a Bahia Nós vamos para a Pombau Só pra ver o rindo lixo Na ponteira do curral Vaqueiro fazendo pizza Na frente do pessoal Na surrida de morão De vitória da conquista Boca índio e retorando Gemento no meio da pista E a rede do pinto A grande festa da Cixae E a rede do pinto Maranhão Só tem festa de vaqueiro Massara do Rio Grande Tem corrida o Aniseiro E a rede do pinto Esse quadro brasileiro Aê! Eu só admiro mais Mulher e vaqueiro e gado Três coisas que o mundo gosta Tudo quanto é despregado Por isso é que a gente diz Porque é quinhada da haê Aê! 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 lotro e vaná! Aê! Aê! Fúp! Aê! 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 Legenda Adriana Zanotto